Olá galera vou mostrar como é que configurou o Android numa rede através do WPS tem que estar configurado no modem essa função o roteador tanto faz realmente tem um botãozinho esse aqui atrás aqui em cima vou ativar ele e começa a ficar piscando aqui ó no Android não tá conectado ele não fica mostrando aqui ó tem que ter o símbolo parecido com esse o da WPS eu venho aqui mais opções ou avançadas inserir inserção do PIN da WPS e aguarde que pode demorar um pouco e às vezes falha daí tem que ficar tentando e depende do modem do roteador como é que tá configurado E aí E aí ó deu falha na primeira vez a tentar de novo e lembra que tem que ser ativado aqui também e esse aqui é um meio e se conectar sem precisar da senha mas não quer dizer que é mais rápido ou mais e simples é porque caso dessas falha que acontece e aí tem que pedir a autenticação no modo e o modo tem que liberar tudo mais e o roteador e aí 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 e demorando um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí e quando apareceu na frente do Android nas hoje nas redes Wi-Fi vai às opções avançadas é vai périsi essa opção de dar WPS e aí e lembrar tem que fazer esse procedimento tem que eu apertar o botãozinho para funcionar Pode awtenticar Falhou, mas vou tentar aqui de novo, o procedimento é esse aí, valeu galera.